E aí meus amigos, vamos saindo agora daqui de União dos Palmares, estamos passando aqui do lado do rio Mundau Estamos indo por Santana do Mundau e Correntes Vamos iniciar essa viagem de volta Aqui de União dos Palmares até Saloá, Pernambuco O rio Mundau aí de lado Vocês vêm com a gente aí nessa viagem A hora agora é 12h15, meio-dia aí Peço a vocês que deixem o like aí nesse vídeo, comentem e se inscrevam no canal Quero agradecer aí pela recepção do nosso amigo lá de Maceió Me recebeu muito bem aí Daqui de União dos Palmares até Santana do Mundau dá em torno de 26km Estamos aqui em Alagoas Olha que bonito o rio aqui desse lado, ó, passando Lindo demais, hein O pessoal pescando aí Eita, as belezas, viu Lindo demais o rio Esse é o rio Que a nascente dele, pra quem não sabe É lá em Garanhuns O rio Mundau Nasce lá E deságua No mar Lá em Maceió Pequeno aqui Povoado Uma cidade Que tem bastante moto É aqui em União dos Palmares, viu Tem bastante Bastante moto mesmo E o pessoal aqui não usa capacete Aqui na cidade, dentro da cidade É permitido Não usar capacete Por conta dos assaltos Que já tiveram aí na cidade E vocês Vem comigo aí na garupa Minha gente Vem com nós Quero mandar um abraço A todos os inscritos Do canal Que sempre estão acompanhando aí Os vídeos Estamos aqui nas Alagoas Vamos sair lá em Correntes Pernambuco E vou mostrar pra vocês Nessa maravilhosa cidade Aqui De União dos Palmares Rodovia aqui Bem sinalizada Quero agradecer A nossa amiga Everaldo Lá de Maceió Recebeu a gente muito bem Aqui em União dos Palmares Conheci aí Nossa amiga Através do Youtube O bom é isso Fazer novas amizades aí É bom demais galera Bom demais aí Vocês todos aí Considera como Amigos e irmãos Que sempre estão assistindo Os vídeos aí Do canal Aldair Freitas Quero agradecer aí Nosso amigo A esposa dele O filho dele O irmão dele também E estamos por aqui galera Estamos por aqui Na AL205 Em direção a Santana do Mundaú Alagoas Estou indo aqui Mais meu pai Aqui na garupa E Rodrigo Vem ali atrás Com sua fez 250 Vem com a gente Vem aí na garupa Olha só essa região Como é linda Eita galera É bom demais Cada viagem Uma nova história Tá bom demais Vem com a gente Já estamos quase chegando Galera aqui Em Santana do Mundaú Espera aí Que fraca bonita Quero mandar um abraço Ao inscrito Márcio Comentou aí no vídeo Abraçar aí E abraçar A todos os inscritos Do canal Bem-vindo Bem-vindo A Santana do Mundaú Olha só Que entrada Bonita aqui Olha Linda viu Lito demais Essa entrada Vamos dar paradinha Aqui Para nós tirar Uma foto Essa é a entrada Aqui Da cidade Um portalzinho Aqui de entrada Aqui da cidade Já rodamos 23 km De União dos Palmares Até aqui Santana do Mundaú Essa cidade se deu Por conta do Rio Mundaú Estamos chegando Aqui no início Da cidade Eu acho É a segunda vez Que eu estou passando Aqui CB Twist Deu uma rapadinha Ali No quebra-mola Por conta Do cavalete central Se essa lombada For meia alta Tem que passar De lado Senão Ela raspa Quem conhecia Ou já viu Falar Santana do Mundaú Alagoas Deixa aí Nos comentários De vocês Se vocês Sabiam Que tem essa cidade Aqui em Alagoas Cidade Essa Que já faz Divisa Com o estado De Pernambuco Esse é o início Aqui da cidade Quero mandar Um abraço A todos Daqui De Santana Do Mundaú Tem essa serra Aí Lá pra cima Por enquanto Aqui só é A primeira rua Aqui Rapô De novo A Twist O Rio Mundaú Passar ali De lado Quero mandar Um abraço Ao amigo Clóvis Da CBX 250 Quando a gente Vinha Lá Passamos em São João A gente Veio por Canhotinho Tava chovendo Não teve Como eu gravar A viagem E nosso amigo Clóvis Foi receber A gente Lá na BR Quero agradecer A ele Aí Clóvis Tem canal No Youtube Também Viu Nosso amigo Clóvis Quero mandar Um abraço Ao amigo Mário Mário Lá de Paranatama Mário Brogs E Aventura Nosso amigão Aí Que faz Vídeos Também No Youtube É o canal Blogs E Aventura E agradecer A cada um De vocês Que sempre Estão Acompanhando O canal Agradecer Todos Todos Que comentam Também Comenta Comentários Aí Construtivos Para a gente Melhorar Cada vez Mais Estamos Chegando Aqui No centro De Santana Do Mundau Estou Estou Vendo Uma Igreja Ali Na Frente Dá uma Paradinha Aqui Para mostrar Para vocês É a Igreja Matriz De Santa Ana Olha aí Que igreja Bonita Igreja Aqui Fica No alto Bem Bonita Essa É a Praça Santa Ana Essa É a Igreja Aqui De Santana Do Mundau Essa Placa Aí Com Algumas Informações Mirante Padre Cícero Cachoeira Do Xeringa Correntes Bairro Novo Vamos Por Aqui Direção A Correntes Passando Aqui Por Cima Do Rio Mundau Dá Uma Paradinha Aqui No Rio Para Mostrar Para Vocês Mostrar Para Vocês Galera Aqui O Rio Mundau Aqui Em Santana Do Mundau Alagoas Meu Pai Está Aqui Observando O Rio Ainda Tem Bastante Água Como Vocês Vê Aí Na Cheia Que Deu Levou Essas Estruturas Todinhas Aqui Do Lado Nesse Tempo Que Não Está Chovendo Muito Tem Um Monte De Água Desse Imagine Num Tempo Das Cheias Que Foi Aqueles Meses Lá De Junho E Julho Olha A altura Que É Aqui Essa Ponte E Água Às Vez Bate Em Cima Muito Alto Dá Até Medo Da Pessoa Ficar Aqui Peço A Vocês Que Deixem O Like Nesse Vídeo Olha O Perigo Que É Aqui Essas Casas Colocar Algumas Pedras Ali Algumas Estruturas Muito Perigoso A Serra Lá Em Cima Como É Bonita Mostra Para Vocês Aqui Do Outro Lado Aqui É Outro Lado Do Rio Água Branquinha Transparente Em Certos Lugares Aqui É Santana Do Mundau Alagoas Ô Rapaz Tudo Bom Lindo Demais De Ver Essas Belezas Lindo 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 Galera Tá meu pai Aqui Vem nessa viagem Bonito o rio Né Bonito Né Uma altura Que Deus Benza Né 10 metros De altura Mais ou menos É isso aí Quero mandar um abraço Ao amigo Jairo De vez em quando A gente conversa E ele pergunta Aí sobre o meu pai Se meu pai Tá viajando Muito Nosso amigo Jairo Lá na Paraíba Lá de Princesa Isabel Na Paraíba Mandou alô Para o meu amigo Jairo Lá na Paraíba Né É isso aí Estamos viajando Hoje Nesse dia Estamos Santana Do Mandau Que manda a ponte Aqui do rio Né É isso aí Nosso amigo Jairo Né Que eu tive a honra De conversar Com ele Lá em Triunfo Deixo o like Galera De vocês aí